Cristo, eu te adoro Com meu ser, com tudo em mim Minhas lágrimas derramo Por tudo que fizeste a mim Teu sim, eu posso ver nos sinais Em Tuas mãos Eu Te amarei E Te obedecerei Muito mais que sons Mais que canções É preciso ação Minha vida eu Te dou Mais que sons Mais que canções É minha vida aqui Como eu sim, Te amarei E Te obedecerei Como eu sim, Te amarei Jesus Como eu sim, Te amarei E Te obedecerei Como eu sim, Te amarei Jesus Entrego a minha vontade Não vivo eu Mas Tu em mim Entrego a minha imagem Não vivo eu Mas Tu em mim Eu sim, eu posso ver nos sinais Em Tuas mãos Eu Te amarei Te obedecerei Muito mais que sons Muito mais que sons Mais que canções É preciso ação Minha vida Minha vida eu Te dou Minha vida eu Te dou Minha vida eu Te dou Quando eu sim, Te amarei Jesus É o meu prazer É o meu prazer A vida a perder E só por Jesus viver E só por Jesus viver É o meu prazer A vida a perder E só por Jesus viver É o meu prazer É o meu prazer E a vida a perder E só por Jesus viver É o meu prazer É o meu prazer A vida a perder E só por Jesus viver E só por Jesus viver Como eu sim te amarei E te obedecerei Como eu sim te amarei, Jesus Como eu sim te amarei E te obedecerei Como eu sim te amarei, Jesus Como eu sim te amarei, Jesus Todos os dias eu quero Eu quero te obedecer, meu Pai Não importa o que tu pedes Eu quero dizer sim É o meu prazer A vida a perder E só por Jesus viver E só por Jesus viver É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer A vida a perder E só por Jesus viver E só por Jesus viver É o meu prazer A vida a perder E só por Jesus viver E só por Jesus Como eu sim te amarei E te obedecerei Como eu sim te amarei Como eu sim te amarei, Jesus Como eu sim te amarei E só por Jesus E só por Jesus E só por Jesus Como eu sim te amarei E só por Jesus que eu sim te amarei E só por Jesus Eu sou o meu prazer E só por Jesus Amém.